Por causa da pandemia do coronavírus, Augusto e o irmão tiveram que fechar a hamburgueria que tinham um espaço compartilhado no setor sul em Goiânia. Para não ficarem parados, eles decidiram produzir os sanduíches na garagem da casa onde moram, no setor Urias Magalhães, região norte de Goiânia. A entrega era feita pelos irmãos em duas motos. Só que entre uma entrega e outra, o irmão do Augusto deixou uma das motos na porta da casa. Menos de dois minutos depois, esse homem apareceu e furtou a moto. Ele não utilizou chave-micha comum nesse tipo de crime. Veja que ele saiu empurrando a motocicleta, avaliada em R$ 7.500. Como a gente trabalha com entrega aqui, a gente fica entrando e saindo toda hora, sem parar. Então muitas vezes o funcionário, o meu irmão, que estava dirigindo a moto, acabou deixando a moto destrancada. Só dessa de entrar para dentro de casa, pegar um pedido e voltar, ele acabou levando a moto. Em quanto tempo, mais ou menos, assim? Cara, no máximo, um minuto e meio, dois minutos, no máximo. Foi muito rápido. Horas depois do furto, câmeras de segurança registraram a moto furtada na porta da casa do Augusto, sendo empurrada por ruas do setor Urias Magalhães. Não se sabe se três criminosos participaram do furto ou um deles trocou de roupa, já que na imagem que mostra a moto sendo furtada, o bandido está de camiseta preta, com mangas curtas. Na imagem em que a dupla empurra a moto, um deles aparece de bermuda e os dois com casacos de moletom. Augusto conta que após perceberem o furto, ele e o irmão saíram por ruas do bairro procurando a moto. A gente, primeiro, a gente tentou achar o cara empurrando a moto, né, porque não estava com a ligação, né, não estava com a chave na moto nem nada, então ele saiu empurrando, né. Então a gente falou assim, não, então o cara não está muito longe, né. E aí a gente foi procurar esse cara e não achamos. E aí que eu fui atrás das câmeras, né. Mas como estava muito à noite, né, e aí a gente acabou deixando para outro dia, né, porque não tem como, não tinha como, já era muito tarde, né. E aí falei com os vizinhos aqui para tentar imagens e a maioria das imagens que estavam aqui perto era ruim. E aí um rapaz pegou e falou para a gente, ó, passou um rapaz empurrando a moto assim, assim, assado, e aí eu tinha um cliente nessa rua. Eu acabei indo lá pedindo para ela trazer para mim as imagens, e ela acabou trazendo para mim no outro dia. Os irmãos, proprietários da moto, acreditam que os bandidos utilizaram terrenos baldios ou imóveis abandonados na região para esconder o veículo. Isso porque a moto foi furtada por volta das oito e meia da noite da segunda-feira, dia 27. E já era quase meia-noite quando os bandidos passaram por ruas próximas. Aqui, ó, essas imagens, por exemplo, foram gravadas por câmeras de segurança de casas que ficam a cerca de três quadras do local onde a moto foi furtada. Aqui, os dois aparecem juntos, um deles empurrando a moto. Eles estão descendo por essa rua que dá acesso a bairros que ficam próximos à Avenida Goiás Norte, na região do setor Urias Magalhães. Por isso, as vítimas acreditam que os criminosos são dessa região. Eles teriam deixado a moto escondida para esfriar. Isso significa para evitar uma perseguição policial e até mesmo a localização através de um sistema de rastreamento. Ele, quando ele pegou aqui na porta, ele pegou mais ou menos umas oito e meia da noite, né? Umas oito e quarenta, oito e cinquenta da noite. E aí, quando ele passou lá na rua da minha vizinha, ele passou, da minha cliente, ele passou onze e cinquenta. Então, ele meio que, eu acho que ele escondeu a moto em algum lote baldio aqui perto, que eu não consegui encontrar, porque o rapaz mesmo falou pra mim, assim, procura num lote baldio e tal, talvez ele escondeu ela lá. E aí, procurei e não achei. E o Augusto teve sorte. A moto, furtada na porta da casa dele, foi recuperada pela polícia, próximo ao setor Urias Magalhães, mesma região onde foi furtada. Os bandidos foram flagrados dirigindo a moto, que foi alterada para funcionar com ligação direta. Essa foto mostra o Augusto com a moto ainda na delegacia de furtos e roubos de veículos automotores. Apesar de ter recuperado o veículo, a revolta com a ação dos bandidos continua. Isso é o meio de trabalho, né? Você está diminuindo o custo, né? Você mesmo está entregando o produto para o seu cliente, para poder diminuir o custo para ele, para a gente não poder aumentar o preço do produto. Então, aí, de repente, você vai e vem roubar a sua moto, que está na porta, o seu meio de trabalho é muito difícil, é muito ruim.